A impermanência é ruim? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um episódio do nosso podcast Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo, mas não tem grupos na sua cidade, você quer aprender do zero, os primeiros passos, para saber mais como nós podemos te ajudar, tem um link aqui na descrição desse podcast, você pode clicar para saber mais. Resolvi fazer uma série aqui sobre equívocos gerais sobre o budismo e a parte 2, se você não ouviu o podcast anterior, que é sobre um equívoco que as pessoas acham as pessoas pessimistas, você pode voltar e assistir, ouvir o episódio anterior. Hoje nós vamos falar sobre um segundo equívoco muito comum, é as pessoas acharem que a impermanência tem uma conotação apenas negativa, porque quando fala de mudanças, morte, partida, as pessoas encaram isso apenas como uma coisa negativa. E aqui é dito assim, quem escreveu foi o professor Alex Berzin, do budismo tibetano, ele fala assim, A impermanência também quer dizer que qualquer período de infelicidade em nossa vida passará. Isso faz com que a possibilidade de cura esteja sempre presente e que possamos tirar vantagem de novas oportunidades para melhorarmos nossa vida. Portanto, o budismo oferece uma enorme quantidade de métodos para mudarmos nossa atitude e a forma como vemos a vida. E finalmente, para nos libertarmos e alcançarmos a iluminação. Todas essas mudanças são possíveis por causa do princípio da impermanência. E aí que entra uma coisa interessante, assim como as coisas boas, elas terminam, as pessoas vão embora, novas pessoas também podem chegar na sua vida e ainda melhores. Quando o meu primeiro casamento acabou, eu fiquei bem mal. Quem que não fica mal quando você... Eu nem casei de verdade, né? Assim, tipo igreja, essas coisas. Eu morava com a minha companheira, com a minha ex-companheira. Então, foi interessante porque eu fiquei assim... Não, todo mundo fica... Assim, não sei se todo mundo, né? Mas pelo menos falando de mim, eu fiquei bem chateado, arrasado assim, né? Poxa, não deu certo e tudo mais. Ainda mais que nós temos um filho, né? Então, eu fui falar com o meu professor. E aí ele falou uma coisa para mim. E nessa época ainda não era o monge Gensho, que era o meu sensei. Eu tinha outro professor no budismo, que era do budismo tibetano. E aí eu achei interessante que... Então, eu pensei, nossa, agora acabou. E eu ouvi assim dele. Pensa bem. Isso acabou. Dói, né? Dói muito. Só que não pensa no que acabou. Pensa nas novas oportunidades do que podem surgir. Você pode conhecer outras pessoas. Você pode conhecer outras pessoas. E talvez seja melhor do que foi essa experiência. Pode ser que não. Mas também pode ser que sim. Então, essa mudança, né? E fecha aspas, né? Dessa situação. Nós sempre... Ah, poxa, acabou. Que ruim. A gente pensa nas coisas boas que aconteceram. Nas coisas ruins. Mas pensa, novas possibilidades podem se abrir. Outras coisas podem acontecer. E isso é muito bom. Porque a gente não fica preso só àquilo, daquela forma, né? Então, nós podemos pensar, poxa, tem outras oportunidades. Então, nesse caso, a impermanência é bom. Por exemplo, eu lembro de trabalhos, né? Eu fui mandado embora uma vez de um trabalho. E a pessoa falou, ah, você não serve para isso. Você não dá conta e tal. Nunca faça isso com ninguém. Se você é gestor, se você... Nunca fala para uma pessoa, assim, que ela não dá conta, que ela não pode, né? Um dia eu posso estar trazendo um podcast sobre isso. E hoje, tudo que eu aprendi lá e eu vim me desenvolver nesse trabalho como web designer. Eu trabalhava numa agência. O cara falou assim, não, você não dá conta desse trabalho e tal. A minha vida inteira, o meu trabalho foi esse. E muito do que eu vivi e das coisas que eu conquistei, assim, em relação a trabalho, né? Coisas materiais e tudo mais, de sustento da minha família, trabalho e tudo mais. Foi através desse trabalho que eu insisti. Eu falei, não, ninguém pode falar para mim que eu não dou conta das coisas. Aí ele me mandou embora. E depois eu arrumei um trabalho muito melhor. Depois eu saí desse trabalho e arrumei outro melhor ainda. Então, a gente fica muito triste quando as coisas mudam, quando acabam. Mas a gente não pensa que tem novas possibilidades ainda melhores. Então, se você tiver aí... Poxa, as coisas estão mudando, as pessoas estão indo embora. Tá bom, mas e se você conhecer pessoas ainda melhores? Pode ser que não, mas são possibilidades. Tudo depende da tua mente também, de como você vê as coisas. Então, esses são conceitos em permanência. Igual no episódio passado, eu falei sobre sofrimento, sobre essa perspectiva, às vezes, até equivocada das pessoas, né? E nós, para aprender isso, seria bom um local adequado, confiável, né? Para aprender, para não aprender coisas erradas. Então, se você quer aprender mais sobre o budismo, esses conceitos básicos, esses princípios, recomenda a tutoria sobre o budismo, que é a nossa comunidade online, né? Que tem um link aqui na descrição desse podcast, para você aprender mais, com mais segurança. Tem aulas ao vivo, tem aulas gravadas, tem aula passo a passo. De todos os conceitos básicos, os princípios. Ah, eu não sei muito bem o que é a impermanência, tem aula. Ah, eu não sei o que é o nirvana, tem aula. Tudo, né? Tudo bem organizadinho. Espero que esse podcast te ajude. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.